Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida é Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, dê essa força pra gente, inscreva-se no canal, estamos aí pertinho dos 300 mil. Dê essa força pra gente, jogue esse vídeo no grupo de WhatsApp, Telegram, você que tem um amigo de direita que está meio desanimado, meio sem força, jogue esse vídeo pra ele, porque tem boas notícias aqui na CPMI. A esquerda tentou dar um checkmate ontem na CPMI, só que eles não esperavam por aquilo que aconteceu. Então nós tivemos bons resultados na CPMI ontem, nós tivemos o caso aonde o G-Dia será, sim, o G-Dia será questionado, esse dia vai ser imperdível, ou seja, a esquerda ficou desesperada. E com esse erro, esse tiro no pé da esquerda, de levar o chefe ali da Polícia Rodoviária Federal, eles simplesmente se rebentaram ontem. Então foi muito bom a gente ver o que está acontecendo. Esse é o nosso vídeo número 2 de hoje. Se você não assistiu o vídeo da manhã, assista o vídeo que nós tivemos pela manhã, porque também mostra algo bom que você vai entender essa jogada da política brasileira. Mas a gente vai falar sobre um outro ponto também na CPMI de ontem, aonde eles tentaram o checkmate, tentaram tirar o Marcos Duval da jogada, tentaram então simplesmente embrulhar e guardar essa CPMI no bolso. Não conseguiram e nós conseguimos dar uma reviravada. Vá no comentário e diz para mim, você acredita no Brasil? Você acredita que o Brasil ainda vai dar certo? Vá no comentário se você acredita que sim, bota que sim, obviamente. Você acha que não, já era, bota que não. Vamos que vamos. Olha só o que aconteceu aqui, a tentativa de um checkmate frustrado da esquerda lá no CPMI. Olha só. Diz respeito à nossa solicitação de que seja retirado da Comissão Parlamentar Missa de Inquérito e substituído pelo seu partido ou bloco o senador Marcos Duval. E eu vou rapidamente explicar o porquê fizemos isso. Eu já fiz também em nome destes parlamentares que eu aqui citei, 16 parlamentares pelo menos, o mesmo em relação ao deputado André Fernandes. No caso do senador Marcos Duval... Aqui você vê claramente que ele está totalmente fora de si e ele diz que quer tirar o Marcos Duval, banir o Marcos Duval e também o André Fernandes. Ele fala claramente André Fernandes e Marcos Duval, que ele tentou tirar o André Fernandes e agora tenta tirar o Marcos Duval e pede o presidente da CPMI, que é um globalista, que é amigo do Lira, que, na minha opinião, é contra o Lula. E ontem ficou provado que ele, sim, vai colocar o GDias para falar, mostrando se ele fosse realmente petista, ele não faria isso. Então isso aí foi interessante. Graças a cada um de nós que também mandamos um e-mail para os nossos senadores, os nossos deputados e também um e-mail para ele, para que ele seguisse as orientações, mostrasse realmente o que o povo quer ver. Então isso foi interessante. Bom trabalho você que mandou um e-mail para ele. Vamos lá. No nosso entender, isso configura conflito de interesse direto, que inviabiliza a devida apuração dos fatos, que é objeto de investigação pelo Congresso Nacional, podendo vir impedir, inclusive, como já foi ressaltado aqui pelo deputado Rubem Júnior, o compartilhamento de informações relevantes para a comissão pelo STF. Faço aqui um parênteses da leitura apenas para dizer que me parece óbvio. É difícil que o STF remeta para cá assuntos sigilosos que digam respeito. Parece óbvio para ele que existe ali o Marcos Duval conflito de interesse. Esquisito. Não falou nada da relatora. Não falou nada. Quer dizer, o Marcos Duval tem conflito de interesse. E a relatora, que é amiga do Dino? E a relatora, não tem conflito de interesse? Para você entender, tudo isso aqui, eles estão aprendendo com o Lula. O Lula disse, claro, para todos eles, criem narrativas. Invente narrativas. Minta. Faça o que você quiser fazer. Simplesmente crie narrativas e tente enganar as pessoas. Então, o que está sendo investigado pelo senador Marcos Duval, porque ele é investigado e nós vimos ações da Polícia Federal, que solicitou no caso da Polícia Federal, inclusive a prisão do senador Marcos Duval, que não foi aceita pelo ministro Alexandre Moraes. Mas, inclusive, a prisão foi aceita e nós tivemos apreensão de celulares. Foi aceita. Tanto dentro do Congresso Nacional, quanto na própria Casa do Parlamentar. Afinal de contas, o Parlamento... Então, a Polícia Federal quis prender o Marcos Duval, o Alexandre de Moraes não permitiu a prisão e ele disse que o Marcos Duval, ele tem no caso, não pode? Por quê? Porque está juntinho com o Alexandre... Como é que é? Não tem nada a ver. O Alexandre de Moraes não permitiu a prisão do Marcos Duval? Foi preso, não foi? Como é que é? Ah, está sendo investigado, sim, uma perseguição. E o que tem a ver isso com a investigação do dia 8? Ele não está sendo investigado por causa do dia 8. Quem está sendo investigado por causa do dia 8 são outras pessoas. Está sendo investigado justamente pelos mesmos fatos que serão objeto da investigação da comissão. Eu faço aqui um adendo dizendo que, no caso do senador Marcos Duval, presidente, inclusive por obstrução de justiça. É uma das questões alegadas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal para fazer busca e apreensão. Que havia obstrução da justiça por parte do senador que está sendo investigado. Não estou aqui fazendo juízo de valor se foi ou não isso quem vai fazer o Supremo Tribunal Federal ao julgar. Mas me parece evidente que se ele é investigado, neste caso, por obstrução de justiça, como é que fica no ACPMI, onde também poderá haver obstrução de justiça tendo acesso a documentos que não, às vezes, seria colocado para ele neste... Pessoal, desses são 64 senadores e deputados, porque tem os 16 deputados, 16 senadores e seus suplentes. Então são 64 o total. Desses 64, imagina se nós fôssemos investigar quem é réu, quem tem processos, quem tem casos no STF, quem tem casos na justiça. E todos eles que tivessem processos, fossem réus em algum caso, não pudessem estar presentes. Eu acho que ia estar vazio, hein? Eu acho que estaria vazio, só para dizer. ...aumento da investigação do Supremo Tribunal Federal. Isso pôs, presidente, a declaração de seu impedimento para compor o CPMI dos atos corpistas é medida, no nosso entender, que se impõe de imediato, considerando que já foi aprovado, ademais, o plano de trabalho. Do contrário, a própria legitimidade da CPMI será colocada em xeque, em franco prejuízo ao interesse público nacional, na responsabilização dos autores dos atos criminosos e antidemocráticos perpetrados no dia 8 de janeiro de 2023. É inaceitável, inviável mesmo, que um parlamentar que abertamente pregue a ruptura do Estado Democrático e Direito participe de uma comissão que afura responsabilidades dos planejadores. O Marcos Duval não prega a ruptura do establishment. Ele não prega isso, ele não fala de divisão do STF, ou do executivo, ou do legislativo. Isso aí é mais uma calúnia, mais uma mentira, não tem nada a ver. Ele briga com pessoas específicas e não instituição. Ele não briga para derrubar uma instituição, ele briga com certas pessoas específicas. Então, é mais uma calúnia, mais uma narrativa estilo Lula. ...financiadores, estimuladores e autores responsáveis pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Como o artigo 131 do Regimento Interno autoriza a apresentação da questão de ordem em qualquer fase da sessão, eu faço aqui e adendo, presidente, para terminar, que nós queremos a substituição. Não há aqui nenhum impedimento político e ideológico das posições assumidas por qualquer um dos parlamentares que, evidentemente, tem aqui as suas representações partidárias, o seu direito que lhes foi conferido nas urnas. Mas, se ele é investigado, não participa do processo de investigação. Então, trata-se de investigar. Se ele é investigado, meu Deus, imagina quantos deputados e senadores estão sendo investigados nesse momento, ou foram investigados, ou têm uma investigação parada. Meu Deus do céu, é o cúmulo, é o cúmulo da canalice, né? É o cínico, os homens mais cínicos do mundo. É o cinismo agudo. Você acha que estão sendo investigados? Vá no comentário e diz pra mim. Qual a porcentagem dos deputados e senadores de esquerda que estão ali e você acha que estão sendo investigados, ou foram investigados, ou têm uma investigação parada ali sobre eles? Vá no comentário e bota ali 90%, 100%, 80%, 30%, 40%. Vá no comentário e bota pra gente. Opiniões que tem. E, por fim, digo à Vossa Excelência que a solicitação nossa, como já disse, ela é não apenas minha, mas de vários parlamentares colocados, e que ela é endereçada ao presidente também do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, por ser ele o responsável pela indicação, pela nomeação dos parlamentares. É essa questão de ordem que apresenta a Vossa Excelência. Deputado Rogério Corrêa, naturalmente que Vossa Excelência sabe, como um bom parlamentar que é, conhecedor do regimento interno, que essa presidência não tem autoridade, não tem competência para incluir ou excluir qualquer membro dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Vossa Excelência já apresentou essa questão de ordem e nós não conhecemos dessa questão de ordem por esse motivo. Vossa Excelência está, portanto, repetindo aquilo que já foi decidido pela mesa e citou dois parlamentares. Eu vou dar, de acordo com o regimento, cinco minutos. É um parlamentar que nem sabe as regras do parlamento. Não é prerrogativa do presidente da CPMI tirar ou colocar alguém. Se fosse assim, pelo amor de Deus, imagina, você só ia ter pessoas do mesmo time, porque ia trocar o outro time todo. É muita ignorância que a gente vive hoje. E agora o presidente falou, você citou os dois. Ele diz que não. Aí você vê o nível. Ele vai dizer que não citou os dois. É uma coisa assim, absurda. Olha só. Para o deputado Marcos, para o senador Marcos Duval, que foi citado. Cinco minutos para o senador, para o deputado André Fernandes, que foi citado. Não vou conhecer da questão de voto e Vossa Excelência. E em seguida partiremos para a oitiva do depoente. Senador Marcos Duval, cinco minutos. Eu agradeço, presidente. Eu gostaria só de saber se poderia aumentar dois minutos, sete minutos, não, né? Bom, então vamos lá. Presidente. Deixa eu só mostrar aqui. Vossa Excelência, tem cinco minutos, deputado. Pode falar. Bom, eu estou mostrando aqui, ó. Presidente. Que o ministro... Em relação apenas ao senador Marcos Duval, tá bom? Não. Deputado, eu ouvi Vossa Excelência com todo o respeito. Eu peço Vossa Excelência agora... Estou contradizendo. Para que a gente possa continuar. Para a gente possa continuar, deputado. Eu não estou contradizendo, Vossa Excelência com o Vossa Excelência. Ele está dizendo que ele não falou o nome do deputado Fernandes. Já esqueceu. Vai no comentário. Você ouviu ele mencionando o nome do deputado Fernandes? Vai no comentário. Porque ele usou até o exemplo. Eu fiz, estou fazendo com o Marcos Duval. O que eu fiz com o deputado Fernandes, que eu também tentei tirá-lo, tentei fazer essa jogada suja e não deu certo. Vai lá no comentário, diz para mim se você também ouviu. Porque de acordo com ele, não falou, não. Esqueceu. Estou apenas informando... Tem que recorrer o tempo, presidente. Estou apenas informando a Vossa Excelência que a questão de ordem que estou apresentando agora, em nome de todos os parlamentares, neste caso aqui, não é em relação ao André Fernandes. Este caso é apenas em relação ao Marcos Duval. Vossa Excelência citou os dois, perfeitamente. Senador Marcos Duval por cinco minutos, depois deputado André Fernandes por cinco minutos, e partiremos para o Itiba da testemunha. E de forma que vou recorrer, viu, presidente. Presidente, só para deixar claro para todo mundo, que o ministro Flávio Dino sempre usou a polícia, como política. E ele responde uma denúncia no Maranhão para monitorar a liderança de oposição usando a polícia. E aqui no Brasil, ele fez isso na reunião com o presidente Lula, saiu no site do Metrópolis, sem citar o nome de Duval, o Dino disse, em reunião ministerial, que a PF faria uma nova operação. Bom, eu tinha apresentado o vídeo... Isso aqui é uma denúncia forte, né? Porque sai na notícia que o Flávio Dino disse que a Polícia Federal faria alguma busca e apreensão. E aí, de repente, no dia seguinte, a busca e apreensão é feita no Marcos Duval. E o Dino disse não saber de nada, porque supostamente o governo não está fazendo nada disso. É problema de polícia, não é problema de governo. Mas ficou meio sujo, ficou meio feio, ficou meio estranho, né? Na terça-feira, coincidentemente, na quinta, a Polícia Federal fez isso. E eu quero deixar claro que a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal entraram em contato comigo pedindo desculpas pela situação que eles estavam constrangidos. Outra coisa, no documento que faz a denúncia, ele diz que eu faço parte de crime organizado. Crime organizado é de três para cima. O documento não cita a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a todo momento que eu conversei com o Daniel, eu imediatamente reportava para o ministro Alexandre de Moraes. Aqui tem prints com a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Eu relatando qual foi a conversa com o Daniel, quais são as intenções. E aí, isso, por incrível que pareça, nos autos é dito o meu nome e só do Daniel. Não é citado o nome do ministro. Porque eu não iria nessa reunião se não fosse o ministro a ter me solicitado. Então, ele me solicitou, fui e agora não foi enquadrado aqui dentro. Eu quero só ler aqui uma mensagem que eu mandei logo quando eu saí. Diz o seguinte. Boa noite, ministro. Desculpe incomodar no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado. Só retornem para Brasília na próxima terça-feira. Mas precisa adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da função de ministro e até ser preso é o Daniel Silveira. O presidente da república não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira que está tentando convencermos, dizendo ao presidente da república, que eu conseguiria adquirir peças fundamentais para que a missão fosse bem sucedida. E aí eu sigo falando. Não toda a conversa foi na granja e entrei junto com o Daniel Silveira sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da sua coragem para o do Brasil. Os detalhes de como seria a missão posso te... Raquel, é aquele ponto que a gente tem que parar e respirar um pouquinho o fundo. O Marcos Duval aqui, ele fala daquela... Aquela fala, algum tempo atrás, da suposta reunião que Bolsonaro ia dar um golpe de Estado. Depois ele disse que estava sobre medicamento. Depois ele disse que era tudo uma jogada de mestre e mudou a coisa. Mas aqui você vê, ele realmente joga o Daniel Silveira no ônibus, na frente do ônibus, na frente do caminhão. Destrói o Daniel Silveira e exalta o Alexandre de Moraes. Ele exalta o Alexandre de Moraes. Ele fala uma coisa aqui que me deixa um pouco assim... Olha isso aqui. Que eu conseguiria adquirir peças fundamentais para que a missão fosse bem sucedida. E aí eu sigo falando. Não toda a conversa foi na granja e entrei junto com o Daniel Silveira sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da sua coragem para o do Brasil. Os detalhes de como seria a missão posso te passar pessoalmente. E ele me responde marcando na terça-feira pela manhã. Então, tá aqui todos quem quiser. Eu posso deixar aqui na secretaria todas as falas. Que por incrível que pareça, não contam nos autos. Só mostra a minha conversa com o Daniel. Sou um admirador da sua luta pelo Brasil. Pensa nisso aí. Bom, outra questão. Ele não acatou a decisão da PGR. A PGR indeferiu tudo. E ele não seguiu o que a PGR determinou. Várias... Ele está colocando várias entrevistas antagônicas. Mas, no meu depoimento, onde é, de fato, ali tem que ser dito a verdade, foi ali dito a verdade. Eu estava usando antes, que a gente chama a técnica de persuasão. Existe desde 1900. E foi usada na Segunda Guerra. Eu precisava, já com acesso ao relatório, que não está em segredo de justiça. Mas, ele também coloca aqui nos autos que eu publiquei um documento sigiloso que isso era um crime gravíssimo. Só que o documento, o próprio ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo no dia 5 de maio. Então, é tanta contradição que deu para ver que foi uma coisa feita rápido para que pegasse no meu aniversário. Porque, cada ponto chega a ser grotesco. Nem, eu acho que um estagiário do judiciário ia fazer algo tão esdrúxula. A Associação Criminosa, eu e Daniel, aí fala, pessoas ainda não identificadas. Ou seja, tinha que colocar aqui o ministro. A apreensão do celular do Senado tem, além do aparelho, o chip. E isso está expondo todos nós, senadores. Conversas referentes ao trabalho, missões de inteligência, conversas sobre a CPMI. Resumindo, eles foram tentar achar o pendrive, o pendrive laranja. Não encontraram nada e só levaram os pendrives antigos. Obrigado. Para ver se tem alguma coisa nesse sentido. Então, dizer que é claramente uma perseguição política... Ele diz que é claramente uma perseguição política. Diz que é uma jogada de mestre que ele fez para derrubar o sistema. Bom, existem aí, cada um acredita no que você está vendo. Mas, realmente, a esquerda tentou dar um checkmate. Não conseguiu. Não conseguiu tirar o Marcos Duval. Não conseguiu tirar o Fernandes. Não conseguiu tirar o G Dias de depor. Ou seja, tiveram uma grande derrota nesses dias. Então, parabéns aí à direita. Parabéns a você que acreditou. Parabéns. E continue acreditando no Brasil. Nosso canal, pessoal. Nós acreditamos no Brasil. Nós não compactuamos com aquele 20% da população brasileira. Ou 20% de pessoas que odeiam o Brasil. Acredito que o Brasil já era. Acabou. O negócio é largar tudo. Deixa o barco afundar. Não compactuamos com isso. Acreditamos que o Brasil ainda irá dar certo. A gente vai conseguir vencer. Vamos reverter tudo isso. E teremos a vitória. Deus abençoe vocês. Vejo vocês às 4 da tarde com o nosso vídeo número 3. Tchau, tchau. Um abração para você.